A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de latrocínio numa estação de metrô na capital paulista. Um homem teve o celular roubado e foi baleado. O Renan Fiusa traz os detalhes. Olá a todos! O assalto aconteceu aqui na linha 1 do metrô Azul, estação São Joaquim. Esse homem, a vítima de 27 anos, estava entrando na estação, descendo as escadas rolantes. Essa era a ideia, quando de repente surpreendido dentro da estação, vale frisar mais uma vez, por dois criminosos que pediram o celular, roubaram o celular e na sequência, antes de fugir, tentaram levar a mochila desse jovem. Eles acabaram entrando em luta corporal, quando a vítima de repente acaba escorregando e caindo. Um dos criminosos saca um revólver e dispara contra ele dentro da estação de metrô. Ambos acabam fugindo e a segurança do metrô não conseguiu identificar quem são essas pessoas e até mesmo prendê-los. O fato é que esses criminosos estão foragidos. Mesmo baleado, a vítima pede ajuda, é socorrido, foi levado para Santa Casa, para o hospital, onde permanece. A gente está entrando em contato com as autoridades de saúde para saber o estado de saúde dessa vítima que acabou sendo baleada dentro do metrô. A gente entrou em contato também para pedir mais informações a respeito desse caso para o metrô aqui de São Paulo. Tivemos apenas uma nota dizendo que eles estão colaborando com a Justiça. Inclusive, cederam as imagens para auxiliar a polícia nessa investigação. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, aqui da região central de São Paulo, como tentativa de latrocínio. A gente segue de olho acompanhando as investigações e o desenrolar desse caso. Da capital paulista, Renan Fiusa. A gente segue de olho acompanhando as investigações e o desenrolar desse caso.